Oh, que notícia triste, meu Deus. Uma criancinha de 5 anos morre após incêndio em prédio no Distrito Federal. Rapaz, que tragédia, né? Olha só a notícia. Uma criança de 5 anos morreu após um incêndio em um apartamento de Taguatinga, no Distrito Federal. De acordo com testemunhas, a mãe da vítima ateou fogo no imóvel. Não acredito. Vizinhos informaram que a mulher foi resgatada pelo corpo de bombeiros e não teve ferimentos graves. As testemunhas disseram ainda que ela contou que queria tirar a própria vida e deixou a filha trancada no quarto para ela não se ferir. Ela foi presa em flagrante. Os militares informaram que vizinhos socorreram a criança e entregaram para o corpo de bombeiros. Os militares disseram que tentaram reanimar a vítima, mas não conseguiram. Me diga só uma coisa, gente. Que mundo a gente tá vivendo? Que mundo a gente tá vivendo? Me explica por que uma criatura dessa inventa de querer dar cabo da própria vida e deixar a menina, um bebê, não sei se é menina ou menina, aqui não diz o sexo, né? Não diz o sexo, peraí. Só fala criança, né? Filha. A filha. Como é que, pelo amor de Deus, essa mulher inventa de fazer o isso? Tá aí, ela tá viva e a filha morta. Cinco anos. Cinco anos de idade. Misericórdia, Jesus Cristo. Que exposição maléfica é essa? Sangue de Cristo tem poder. Se ela tivesse, a mãe tivesse aperreada com alguma coisa, pedisse ajuda. A gente sabe que depressão é um problema grave, é um problema sério, é um problema de saúde pública. Mas, gente, a tadinha da menininha de cinco anos. A gente não tá aqui pra julgar. Não é essa a função do jornalismo. A função do jornalismo é informar. Informar. Mas, o que é lamentável nessa história é que um ser inocente, como uma criança de cinco anos, foi exposta a morrer de uma forma tão cruel, tão cruel como essa. Meu Deus do céu, misericórdia. Inimaginável, né? Como é que tá a cabeça dessa mãe, né? Como é que tá a cabeça dessa mãe agora? Presa em flagrante, psicologicamente abalada, porque já estava, agora deve ter piorado, e com a filha morta. Que Deus tenha misericórdia dessa mãe e que a nenenzinha seja recebida nos praços do pai, porque é um anjinho, né? É lamentável. Se tiver qualquer repercussão a mais a respeito desse tema, eu volto aqui pra contar pra vocês. Mas que é lamentável demais, é, viu, gente? Um beijo carinhoso. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Por favor, continue nos acompanhando no arroba Fábio do Bu e no Língua Solta TV, porque o meu carinho é todo pra você, tá bom? Ó, fica com Deus. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí